Música Empate na pole position, a pole é sua porque você fez o tempo antes, conta um pouco sobre isso. Foi um pouco de sorte porque eu estava parado para sair, a gente ia esperar um minuto a mais e caiu, sei lá, 3, 4 pinguinhos no meu parabrisa e aí eu falei para o Troy, cara, vamos logo porque se chover vai dar ruim. E aí a gente acabou indo no fim do empate, mas porque eu fiz a volta primeiro, então agradecer a São Pedro aí que mandou essas 3 gotinhas que fez com que eu ficasse mais precavido ali e saísse antes. Ah, cara, muito feliz, o carro vem evoluindo muito, antes das pole a gente estava com a maior média de classificação e isso é muito bacana, a gente não estava conseguindo muito imprimir esse ritmo em corrida, fazer pontos nas duas corridas, mas já tem umas 3, 4 corridas que a gente está pontuando bem, sempre ali perto de ser o maior pontuador, na Argentina a gente foi o maior pontuador, então é só agradecer a Blau, a equipe que está trabalhando muito, trabalhando duro desde o início do ano, o carro está maravilhoso, cara, Buenos Aires já estava muito bom, mas aqui foi a primeira corrida do ano que a gente chegou e não mexeu no carro, é só treinar, colocar pneu novo, um ajustezinho aqui e ali, mas está muito bacana de guiar para essa equipe e torcer para a gente amanhã chegar um pouquinho mais no Gabriel aí.